Como dizia ele, ai de mim, ai de mim meu convidado, você que está aqui, você que está aí, você que está em casa, na rua, no trabalho, no campo, na cidade, na vida, na calçada, às vezes olhando para baixo, às vezes para cima, e se perguntando o que é que eu faço dessa minha vida, eu lhe respondo em verdade, venha para o Provocação Histórica, que já está no ar. Provocação Histórica Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica, você sabe, vocês sabem, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no X, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais, desse nosso mundo, desde Luiz Gama até hoje, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Edu Moreira, também em todas as plataformas pandêmicas e virtuais, desse nosso mundo não tão admirável assim, ou absolutamente admirável, a depender do sujeito que a gente vai aqui conversar e do sujeito que ele vai falar. Ele que é intérprete impressionante desse outro sujeito genial. Senhoras, senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o linda Nair Pareto, júnior, um professor de história, nascido em Santo André, criado no sul de Minas, em bairro da classe trabalhadora e que um dia sonhou fazer história na FUVEST, mas que era a USP e conseguiu, e sua vida mudou. Senhoras, senhores, eu sou um professor de história e um historiador no Brasil que tem um grande, intenso, imenso, violento, virulento passado pela frente e tenho aqui a alegria de receber vocês no Provocação Histórica toda quarta-feira para tentar expurgar um pouco os demônios autoritários do passado brasileiro que insistem em não passar. Por isso, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, façam viajar a palavra da história, hallelujah, para todos os cantos do mundo, até porque vocês sabem, o ICL é international também. Vamos curtir, compartilhar, pega o link, manda no zap da família só para provocar ali aquele frisson, falar assim, tá vendo, vocês nunca ouviram falar direito desse cara aqui que foi um dos maiores advogados de todos os tempos e assim por diante. Por isso, senhoras e senhores, ele é um desses sujeitos muito síntese também da história desse nosso Brasil, seja na Brasilândia, seja na Bahia, seja em Campinas, na Pauliceia desvairada ou em Frankfurt, na Alemanha. O menino que desde muito cedo tomou gosto por uma figura que era uma figura emblemática da história do Brasil, da escravidão no século XIX, o menino que subiu a pé, esse menino do qual o menino fala, do Porto de Santos até os interiores de São Paulo, o menino que nasceu livre, mas foi escravizado e depois o menino que dedicou a sua vida à causa da liberdade de outrem e de muitos outrems. Senhoras e senhores, eu tenho alegria de receber mais uma vez aqui o Doutor em História e Teoria do Direito, que está publicando pela editora Contracorrente, Luiz Gama contra o Império, o Império da Escravidão. Senhoras e senhores, eu tenho alegria de receber pela terceira vez, se eu não estou enganado, no palco do Provocação Histórica, aqui no nosso grande estúdio, Bruno Rodrigues de Lima. Seja muito re-bem-vindo ao Provocação Histórica. Está emocionado? Salve simpatia! Salve simpatia! Fala muitíssimo bem, não surpreende a ninguém, porque conhecem, assistem, como é o meu caso, o Provocação Histórica. Entusiasta do Provocação Histórica. Eu sou entusiasta desde o tempo ainda... Desde o tempo do online, né? Do online, da telinha ali dividida, né? Sim. E crescendo ainda bem. No auge ali de 2021. Claro, claro. Agosto de 21, acredito, eu vim aqui a primeira vez. Depois da segunda, já no estúdio, em 22, final de 22, acredito. Exato. Veio falar aqui dos volumes, das obras completas do Luiz Gama. Fecha aqui, voz de minha alma. Em 22, veio o Bruno aqui. E a Edra publicando as obras completas, muitos e centenas, na verdade, de textos inéditos, de Luiz Gonzaga, Pinto da Gama. E Bruno Rodrigues de Lima, volta pela terceira vez, para... Ó, dessa feita aqui, de novo, voz de minha alma. Simplesmente, esse livro aqui. Beleza, ó. Luiz Gama contra o Império, da Contra Corrente. Como disse o Edu Moreira, no vídeo que, inclusive, o Bruno postou. Um livro muito bem feito, um dos livros mais bonitos que a gente viu no mundo recentemente, no mundo editorial, de uma qualidade impressionante. Já estou fazendo jabá aqui desde cedo, ó. Por favor. Aí, ó. Aí. Olha lá, põe aqui, fecha em mim agora, ó. Volta aqui, voz de minha alma. Olha lá, ó. Olha que beleza. E prefácio, simplesmente, de Silvio de Almeida. Ou seja, Bruno Rodrigues de Lima, a tese defendida, rapidamente, pelo tema, pela maestria do candidato, agora doutor, abriu as alas para o Luiz Gama passar, definitivamente, agora em altíssimo estilo, né? Até na Avenida da Sapucaí. Não foi? Não. É claro, a história de Gama merece que se abram alas e abram as mentes, os corações para aprender a história do próprio país, a história do Brasil. Gama sintetiza em sua vida, a mãe de Gama, Luís Amain, sintetiza em sua vida, a história do Brasil, que tem, como você muito bem pontua na apresentação, um imenso passado pela frente. E ler Luiz Gama é acertar as contas com o passado para poder caminhar à frente e pensar o Brasil que queremos para o futuro. Gama escreve um projeto de Estado, um projeto de nação, um projeto de democracia. E é claro, sabemos que a abolição incompleta e pensada para não surtir efeitos de liberdade e igualdade, essa abolição precisa acontecer, garantindo o direito à educação, direito à terra, direito aos recursos, a abundância que faz o Brasil ser esse gigante no mundo. Gama escreve isso ainda no distante 1867, ano em que ele inaugura o programa Democracia. Não tem outra palavra, ele escolhe... É um programa político. Um programa político. Um manifesto. Um manifesto que ele lança, veja bem, no dia do aniversário do imperador Pedro II, um programa republicano e antimonarquista. Em 67. Em 67. Iniciando, no meu argumento e, obviamente, debatendo com os demais historiadores, iniciando o movimento abolicionista no Brasil. Aqui na cidade de São Paulo, numa periferia da Rua 25 de Março... Na Baixada do Tamanduatei. Na Baixada do Tamanduatei, enchendo de água a várzea e tendo que levantar os poucos móveis para que não fossem degradados pela enchente. O Gama viu tudo isso, dormia numa tarimba, escrevia num cotoco de vela, pouco recurso. Você disse cotoco de vela, a luz de vela? A luz de vela, a noite, a pena, ali, pouca tinta, papel de baixa qualidade material. E ele escreve, desse casebre, na Rua 25 de Março, essa obra política intitulada Democracia, que é o início do movimento abolicionista no Brasil e vai ser também a plataforma do seu abolicionismo jurídico, digamos assim, que é como ele entra no mundo do direito. Esse Gama precisa ser lido, precisa ser conhecido, precisa ser discutido no Brasil de hoje para que a gente minimamente... Definitivamente consiga avançar nesse passado implacável. Ó, senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui, estamos ao vivo com Bruno Rodrigues de Lima, com esse livraço aqui. O Bruno está me enrolando, falou que o editor já mandou para a minha casa aqui, eu estou cobrando publicamente. Cadê meu livro, Bruno de Lima? Mas a Contra Corrente já postou lá. Esse daqui, daqui a pouco ele conta qual vai ser o fim, ou, na verdade, o início genial desse exemplar aqui que está na minha mão. Ele vai contar para vocês daqui a pouco. Mas, Bruno Rodrigues de Lima, ó, o Bruno lançou esse livro aqui entre abril e maio, maio vai continuar a maratona dele, vai ter, acho que uns 40 lançamentos, mas ele lançou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ali, além do diretor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, famigerado Lago de São Francisco, desde o século XIX, e teve alegria, e eu também fui lá assistir e conheci, por conta de Bruno e companhia, Silvio de Almeida, o nosso ministro dos Direitos Humanos. E o Silvio de Almeida faz o prefácio aqui do livro do Bruno Rodrigues de Lima. E o diretor lembrou, naquele dia, uma das coisas mais fascinantes, vamos começar pelo fim, como diria o nosso Brascubas, né? Há algum tempo hesitei se começaria estas memórias pelo início ou pelo fim. Mas eu adoro quando você engata ali a quinta marcha e começa a contar alguma efeméride da vida do Gama. Ninguém faz isso melhor que você nesse Brasil e nesse mundo. E até um colega nosso disse, o Bruno nasceu para ser intérprete de Luiz Gama. E o fato é, a morte do Luiz Gama, né? Conto para o nosso público assim, como se fosse, e é, você é um tipo de narrador que pega isso do futebol também, vai ali passando a bola, até chegar no gol, né? Ou seja, esse féretro impressionante de um homem negro, se tornou livre depois, vira advogado, luta pela causa da liberdade, liberta 700 pessoas fora o queijo, como eu diria os mineiros, e o seu funeral contou em agosto de 1882 com mais de 4 mil pessoas, numa pauliceia que nem era desvairada ainda, que tinha 60 mil almas no máximo. Que história? Conta, conta, conta. É um momento suspenso na história. Então, tudo que eu possa dizer agora ainda é provisório e pequeno diante do acontecimento que foi o 24 de agosto de 1882 e o 25 de agosto de 1882, porque ninguém sabe precisar se foi um dia ou dois, quando foi o velório, quando descerrou o caixão, a cova do cemitério da Consolação, não se sabe exatamente a duração do tempo. O Raul Pompei é um cronista que estava, que foi a casa do Luiz Gama, na Rua do Braz, hoje Rua Rangel Pestana. Avenida Rangel Pestana. Exato, ali próximo da igreja do Braz. Aliás, é belíssima, né? Belíssima, mas ao tempo era outra... Era outra construção. Outra construção. E o que acontece naquele dia, algo que o Raul Pompei é quem melhor descreveu, e ele foi duas vezes à casa do Gama durante o velório, e acompanha esse féretro por todas as ruas de São Paulo, praticamente, da antiga São Paulo, subindo o Braz, atravessando o Tamanduateia. A Varsa encharcada. A Varsa encharcada. Uma lua crescente no céu, um céu limpo. O Raul Pompei vai descrever, assim, minúcias da memória olfativa, visual que ele sentiu naquele dia, do cantar dos passarinhos ao cheiro das flores. Tudo isso ele registra numa crônica que se chama A Última Página da Vida de um Grande Homem. A Última Página da Vida de um Grande Homem. Fecha, fecha no Bruno aqui. A Última Página da Vida de um Grande Homem, título da crônica do Raul Pompei, que ainda tinha ali 19, 20 anos de idade, muito garoto até, e ele testemunha isso e escreve o acontecimento daquele dia. Porque morreu Luiz Gama. É assim que ele ouve a notícia. Morreu Luiz Gama e ele volta da onde ele ouve a notícia, procurando a casa do Gama, saber se a notícia procedia. O Gama, aquele tempo antes da morte, o mês anterior da morte, isso é importante visualizar, que ele estava quase cego, sem conseguir andar, e ele estava à barra de um tribunal peticionando a liberdade de representados. Então ele estava trabalhando. Semanas antes dele morrer, quase cego, sem conseguir caminhar, subindo degraus de uma escada com muita dificuldade e amparado por outras pessoas. O Raul Pompei, nessa crônica, o chama de uma venerável ruína. Venerável ruína? Venerável ruína. Ah, esses poetas, né? É, esses românticos. Sua venerável ruína. Eu estou assim, esses dias, de cansar. Uma venerável, ou não, ou não, né? Venerável ruína, né? Isso é coisa de Gama. Mas e aí? E o Pompei é testemunha semanas antes do Gama morrer, e quando soube que o Luiz Gama morreu, ele sai atordoado, procurando informação, se era verdade mesmo, quando tinha acontecido, e ele vai até a casa de Luiz Gama e Claudina Fortunata Sampaio, a esposa e viúva, então, de Luiz Gama, casa de Benedito Graco, Pinto da Gama, seu filho, que estuda engenharia e depois se torna capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele vai, ele é acometido da notícia e tenta achar as melhores palavras para descrever o que ele via como um repórter, todo bom cronista, um bom repórter, ele testemunha ocular o que acontece e escreve essa última página da vida de um grande homem. Mas tinha os carros, as carruagens, né? Como se chamava, os coxes, esperando, se habilitaram, pessoas doaram para levar o caixão do Gama da Rua do Braz ao distante cemitério da Consolação. E antes era lá na PQP porque a cidade era o núcleo do triângulo ali, né? Muito longe. Já visto assim, não tinha essa facilidade para atravessar a várzea do Tamanduateí, subir as colinas de Piratinha. Até hoje é... É Freud, né? É. É passar a pé lá para se atravessar, você vai ser atropelado, vai acabar morrendo. Não é brincadeira, não era antes, não é hoje. E os carros, pessoas, inclusive, fazendeiros escravocratas, escravocratas mandaram carros para, num gesto, de uma reverência ao adversário ou o inimigo de outrora, falaram, doaram um tipo de carro para o cortejo fúnebre. Só que começa a aglomerar as pessoas no entorno, na casa do Gama. O Raul Pompeia vai dizer das crianças e os adolescentes indo à casa do Gama. A notícia corre como rastilho de pobre e gente do interior de São Paulo, de Santos, sobe a Serra do Mar ou vem sertão abaixo de Campinas, Jundiaí, até São Paulo para ir à casa do Luiz Gama. E ele morre às duas horas da tarde do dia 24 de agosto de 1882. Você tem o velório pela noite do 24, a madrugada do 24 para o 25, amanhã do 25 e o cortejo sai por volta da hora do almoço e atravessa a cidade, o comércio fecha, as escolas fecham, a cidade para, testemunha o maior cortejo cívico, da história da Pauliceia, porque deixou de ser um cortejo fúnebre para se converter num cortejo cívico de afirmação de direitos, de afirmação da bandeira Luiz Gama. Luiz Gama deixa de ser um corpo encarnado, se torna uma ideia etérea que paira por sobre essa cidade, qual as nuvens baixas quando a garoa molha a cidade. E essa nuvem estava lá pairando por todas essa nuvem, essa ideia Luiz Gama, que é também uma bandeira que se carrega, uma bandeira que ainda o tecido seja roto porque atacado, a bandeira da república, a bandeira da igualdade de direitos, é uma bandeira sofrida na história do Brasil, mas é uma bandeira digna, uma bandeira de valor, uma bandeira que nunca caiu ao chão, porque o povo brasileiro, o povo preto brasileiro, jamais deixou a bandeira Luiz Gama cair. E nesse dia do funeral, é dispensado todos os carros, e a multidão carrega de mão em mão o corpo de Luiz Gama do Braz à consolação. Levam no braço. Levam no braço. Literalmente nos braços do povo. E fila das pessoas querendo carregar por um instante que fosse. Tocar no fundo. Tocar, estar perto, porque se converte num corpo místico. A multidão, então, carrega Luiz Gama. Sobem a colina da consolação. Sobem a colina da consolação. Sobem primeiro a colina do Carmo, depois a da consolação. Descem e sobe a da consolação. E chegam no pôr do sol do dia 25 de agosto de 1882. E quando vai baixar o caixão à cova, um médico baiano, preto, veterano da guerra do Paraguai, jornalista, chamado Clímaco Barbosa, pede um instante, um minuto, da consideração de todos os presentes, da atenção, da concentração, para propor um juramento de que a multidão jurasse levar as ideias de abolição, república e democracia de Luiz Gama, que jurasse cumprir a palavra de Luiz Gama e reverenciar essas ideias até que elas ganhassem força política para fazer do Brasil uma república sem reis e sem escravos. Uma terra, as terras do cruzeiro sem reis e sem escravos. Formulação do Luiz Gama em 1869 num transe poético em que ele escreve essas palavras. Impressionante, né? E aí, bom, senhoras e senhores, vocês sentiram aqui o devido drama, né? Acho que ser também historiador, no caso do Bruno historiador do direito, historiador do Brasil e de Luiz Gama é também contar com a boa dose de arte e poesia, como diria o próprio Mark Bloch na hora de narrar, né? O Bruno tem essa imaginação histórica impressionante e a gente vai falar de muitas coisas aqui do Luiz Gama hoje, além do detalhe pitoresco aqui, um tanto Álvares de Azevedo, digamos assim, mas um tanto Luiz Gama, mensageiro dos dois mundos, né? Luiz Gama é enterrado ali numa cova bem perto da Marquesa de Santos, doadora das terras do Cemitério da Consolação, né? A Marquesa de Santos, Domitila de Castro, Canto e Melo, que foi inclusive... E Gama conheceu? Gama conheceu que tinha sido a grande articuladora política ali junto ao próprio Pedro também, eles eram amantes, né? E aí a tumba dele é ligada a um esquema da maçonaria? Como é que é essa história? É uma doação. É uma doação. Da Loja Maçônica de São Paulo? Da Loja Maçônica América. Ele era parte, fundador, então, além de ser bastante venerável em outras lojas maçônicas também, como a Piratininga em São Paulo, tinha diferenças políticas importantes. Essa América era abolicionista, era... Ela surge até como uma dissidência propondo um abolicionismo radical, então, 68 ou 69, se não me falha a memória, ele funda a Loja América junto a Américo de Campos, Bernardino de Campos, os Irmãos Campos, como se chamavam, e aliados... Em toda parte, em avenida e tudo mais. Nome de município, e o Gama briga com eles, assim, com muita propriedade, muito senso de justiça, ele aponta uma contradição insanável dos Irmãos Campos na luta pela abolição e o Gama rompe com eles publicamente até, mas por muitos anos eles estiveram nas mesmas fileiras de luta. Agora, um dado importante a lembrar é que a multidão jurou. Jurou? A multidão jurou. Seguir a luta de Luiz Gama. Ali no entorno, imagina, aquela entrada toda foi tomada, né? Entrada tomada, a lua nascendo, porque se a lua crescente, o pôr do sol, a lua está no alto do céu. Aquele silêncio sepulcral de um cemitério, de um caixão baixando a cova. Um médico negro baiano, veterano da Guerra do Paraguai, repito. Clima com Barbosa. Clima com Barbosa. Que é nome de rua também, né? Nome de rua, próximo da rua Luiz Gama aqui também. O Clima com Barbosa propõe o juramento e a multidão jura. E é esse juramento que está suspenso no Brasil de 2024. Isso que é louco, porque é uma coisa que me dói muito assim, quando eu comecei a prestar mais atenção, além dos trabalhos anteriores na academia, mas quando você foi a primeira vez no Provocação Histórica e tal, e ouvindo também meus colegas e amigos e amigas da historiografia da escravidão, mas você me trouxe essa imaginação histórica contundente, assim, né? Você arrebata quem ouve você falando do Gama. E me dói muito saber que ele morre em 82 e a abolição só veio em 1888. Aí eu lhe pergunto, uma derrota ou uma vitória de Gama? É uma pergunta em aberto. Eu convido a todos e todas do Provocação Histórica a pensar. Por que não é isso? Como é que ele... Eu respondo que é uma derrota e uma vitória. Isso. Ao mesmo tempo, é um paradoxo estendido na areia, como diria o poeta Gilberto Gil. É um paradoxo estendido na areia. Que paradoxo é esse? A principal liderança abolicionista do mundo não vê a abolição de seu país. Não vê a abolição em seu país. Não vê. As reflexões da maior liderança política e pensador do processo abolicionista no mundo, na última fronteira da escravidão negra no mundo. Ou seja, no Brasil. No Brasil. Em São Paulo, o coração da escravidão no mundo, essa liderança, esse pensador, esse teórico da sociedade, não vê etapas decisivas que vai dar na abolição de maio de 1888. E não foi dádiva de uma princesa coisíssima nenhuma, mas que contou ali, evidentemente, com a pressão do próprio... a própria história do Gama, né? A própria história e as pessoas que juraram seguir a luta do Gama, que é uma luta que não começa nele, começa em Luís Amain, se pensarmos em tradição familiar. Que é a mãe africana. A mãe africana da costa da mina, da região da costa da mina, da nação Nagô. Essa luta começa muito tempo antes e o Gama aprende com os mais velhos, o Gama aprende com a mãe, aprende com a sua comunidade na Rua do Bangala, Largo da Palma, Ladeira da Palma, Rua do Gravatá, Praça dos Veteranos, Ladeira da Independência, Campo da Pólvora, essa região de Salvador, onde ele cresce e anda essa cidade toda. Menino baiano. Menino baiano. Só teropolitano. Do centro de Salvador, do centrão de Salvador, do centro histórico de Salvador. O Gama cresce ali. Ele vai num dado momento dizer, eu ainda lembro, ao cabo de 30 anos, passados 30 anos, os casarões pegando fogo no incêndio de 37. Ele tinha sete anos de idade. Que foi uma das revoltas da... Sabinada. Sete anos de idade, incêndio de 37. Por mais que ele não afirme categoricamente a qual evento político deu caso, as, ao incêndio, mas sabemos que a principal revolta separatista intra-oligárquica, até mesmo, da Bahia, foi a Sabinada. O Levante, liderado pelo doutor Sabino, do qual o pai e a mãe de Gama participam de suas insubordinações, chamemos assim. Impressionante. Até, senhoras e senhores jovens do Brasil aqui, fecha aqui no professor de história. Os dois são, na verdade, né? Mas isso que o Bruno está falando é importante para todo mundo que está aí. Quando você pensa em Brasil com as fronteiras atuais, o Brasil atual, o hino nacional, a bandeira, isso tudo é uma invenção de tradição muito recente. O Brasil, quando se forma em 1822 como país independente de Portugal, e depois ruma em direção àquilo que vai ser a política da escravidão por excelência, sofreu nos anos 1830 uma série de abalos que levaram várias províncias, como os estados eram chamados à época, a se separarem do Brasil. Rio Grande do Sul, na Farropilha, a Sabinada, tem esse caráter separatista, né? Rebiliões populares, pretas e indígenas com uma cabanagem no Pará. É um negócio impressionante como esse Brasil quase que se... E aí eu pergunto a você por que que não fez por causa da escravidão? É, tem um azeite que dá liga nisso tudo. Esse azeite é a escravidão. É um pacto da associação política, dos cidadãos do Império do Brasil como é a formulação do preâmbulo da Constituição Imperial de 1824. E está fazendo 200 anos. 200 anos agora aplaudida, admirada pelos iluministas, os liberais, os modernos, os reformadores do Império. Aquele juridiquês empolado. Sim, tem um ministro iluminista, espero que ele nos assista. Mas o fato é, por que que, voltando um pouco mais na Constituição de 1924, ela não afirma categoricamente essa questão da escravidão e da cor da pele, por exemplo? Não precisou. Não precisou, né? Você tem um pacto, olha o preâmbulo, quem representa o cidadão no Brasil? Essa é a pergunta para desfazer o pacto e não é uma pergunta que eu faço, apenas eu me associo ao professor Tamis Parron da Universidade Federal Fluminense que vai perguntar quem representa o cidadão e quem representa o cidadão faz o plano de governo e governa. E quem representa? Quem representa leiamos novamente a Constituição. Ela não define quem representa. Ela diz que futuramente se decidirá. Mas aí tem um sistema eleitoral que a eleição é por níveis. Então, um homem preto livre nascido no Brasil poderia ser eleitor de primeiro grau, vai? Não? Poderia ser se nascido no Brasil, Vamos pensar no caso do sapateiro que ensinou o gama. Sim. Ele era um homem livre? Era. Então, como era o nome dele? Marcelino Pinto do Rego. Marcelino Pinto do Rego. Era um homem livre baiano, ou era aqui? Não sabemos exatamente onde nasceu, mas cresceu em São Paulo. Cresceu em São Paulo. Então, ele poderia no Império ser como um homem nascido no Brasil livre, mesmo sendo preto. Ou seja, ele poderia ser um eleitor se tivesse uma renda de 100 mil reais por ano, era uma coisa assim. O que ele não tinha por muito tempo. Em outro momento ele chegou a ter, mas, ou seja, não dá para naturalizar o direito ao voto como se fosse uma coisa... A beta, né? É, e assim, natural. Mas não é interessante porque chegou num certo momento dessa história constitucional e eleitoral do Brasil Império que a gente tinha uma espécie de representação. Isso, a outra direita adora usar essas coisas como exceção tipo Leandro Larlock da vida, mas o fato é... Lá ele. Você tem a possibilidade de colocar dentro do processo de cidadania sujeitos negros mais livres que tivessem rede e podiam votar então no Império do Brasil. E coisa que não acontecia, sei lá, nem na França. Mas por que que isso é uma ilusão? Ou não é? Primeiro que isso abarca uma parcela ínfima dos pretos livres nascidos no Brasil, por exemplo. Então isso não é algo extensivo a todos os pretos livres do Brasil, por exemplo. Porque a maioria inclusive veio pelo tráfico ilegal. Pelo tráfico ilegal, você tinha outros requisitos como o voto sem estar, o voto por renda, a comprovação da renda. Você tinha juntas locais que simplesmente imperavam o arbítrio do chefe do local. Então se você tinha uma visão oposta do chefe, o chefe fala não, aqui você não vota. E o que você poderia acionar para valer esse direito? Me diga. Pois é, para onde você ia recorrer? Para onde você recorria? Não recorria. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ditado antigo, valia para se você votasse no quarteirão da Sé Sul, se o chefe mandão local fosse partido diferente daquele que você pretendesse votar, você não votava. então é uma ilusão, agora realmente a evocação do império francês, mas dá para pensar obviamente no império espanhol, o império brasileiro vê o que acontece nos outros lugares e com uma química em que você concede aqui um barrer ali, aperta o torniquete de outro jeito, sabe? Sim. E aí você, tá bom, você pode votar no primeiro nível, mas você não vota por exemplo para deputado e você não vai ser votado. Repare, então é um sistema de barreiras e cancelas, porteiras e cadeados que você até pode passar o primeiro e o segundo. Agora é difícil passar o terceiro e quarto. passar o terceiro e quarto se no caso do Brasil você for de uma família muito abastada que tem sim miscigenação, como aconteceu com alguns senadores do império, o outro era evidentemente negro, enfim, se falava mulato na época, mas Bruno, então eu estou aqui levantando as lebres porque no fim das contas esse que você e Silvio de Almeida chamam de o maior advogado da história do Brasil e quiçá de todo o Ocidente em todos os tempos, Luiz Gonzaga Pinto da Gama tinha profunda noção dessa sofisticação de perversidade do império da escravidão, é isso? Exatamente. E é por a gente ter um pensador dessa qualidade é que a gente tem que ler. Ele ler a sua obra, ler o seu tempo, porque o que está acontecendo no Brasil de hoje foi costurado amarrado, azeitado lá no XIX, século XIX, que é essa formação do Brasil que você didaticamente pontuou. O Brasil não nasceu o Brasil. O Brasil nasce numa invenção precária e fadado a quem sabe acabar em pouquíssimo tempo e num arranjo que tem essa liga que como um líquido que percorre todo o tecido e o anima e o dá vida. E é mercúrio, mas ao mesmo tempo é imã, né? É. Esse líquido que, embora tenha mudado de nome, embora tenha outro ordenamento jurídico, é esse líquido que está nos becos, vielas, viadutos de São Paulo, Rio, BH, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Esse líquido que está nas periferias das grandes cidades é esse líquido que a gente precisa examinar. E o Gama é quem, acredito, conheceu esse líquido como poucos, quase morreu pela ingestão desse líquido. Porque o combatia vementemente a revelia dos poderosos do império. Porque foi escravizado pelo próprio pai. Vendeu para saudar jogo de dívida, né? O pai era um português, a mãe era Luísa Maim, africana. Era uma... Assim, a formação familiar do Gama já é um mistério. Como pode um homem de uma das principais famílias da Bahia de ascendência portuguesa e a mãe, uma africana... Como que era o nome do pai dele? O nome do pai dele o Gama não revelou. Porque como o pai o vendeu como escravizado, o Gama vai dizer devo poupar o seu nome uma injúria dolorosa e o faço ocultando. Olha só, hein? Assim, para não... Para poupar uma injúria dolorosa e descer, quem sabe, ao nível apenas adjetivando já se desce ao nível, ocultarei o seu nome. Para poupar, repita, Cacau Rossetti. Cacau Rossetti. Repita. Como é que repete depois de um Cacau Rossetti? Lembro. Repita. Lembro. Devo poupar o seu nome uma injúria dolorosa e o faço ocultando. Aí, aqui eu vou agora encarnar aqui o Bruno Rodrigues de Lima. Luiz Gama, como literato, jornalista, entendedor dessa psique da escravidão, é melhor que Freud. Olha, o Matheus Aleluia, sambista da Bahia, leitor de Luiz Gama, é uma pessoa fundamental para compreender o Brasil do século XX, que vai a Luanda e vai dizer Cachoeira foi de Luanda que entendia a sua realidade. Vai morar em Luanda por 20 anos, ele que é natural de Cachoeira, Bahia, recôncavo baiano, o Matheus Aleluia tem um verso que vai dizer meus traumas Freud não explica. Os traumas do Brasil que Freud não explica, Luiz Gama, se não explica, dá régua e compasso para entender. Totalmente. Lindo isso, né? Matheus Aleluia? Matheus Aleluia dos antigos Tim Coans e que tem um álbum lindíssimo, entre alguns álbuns lindíssimos, Fogueira Doce e, bom, Cinco Sentidos é uma obra prima. Cinco Sentidos de Matheus Aleluia é uma obra belíssima. Um leitor de Luiz Gama. Um leitor de Luiz Gama e um leitor de Cosme de Farias, que é um advogado popular que repare o primeiro discurso na vida pública foi nos festejos da abolição em maio de 1888 na Bahia e o último discurso público foi contra o AI-5 da ditadura militar. Está de brincadeira. Ele vive ativamente no cenário político do Brasil. Cosme de Farias, nome de bairro em Salvador, ele vive de 88, ele vive a vida política. Exato. De 88, ele era adolescente. Ele começa adolescente. Ele discursa nos festejos de maio de 88. Era um orador, era um tribuno, era um advogado sem ter estudado em uma faculdade de direito como o Luiz Gama. E ele tinha profunda adoração pelo Luiz Gama e uma vez quando a polícia política do estado de sítio de Arthur Bernardes em 1924 perseguia a oposição e perseguia Cosme de Farias, Cosme de Farias começou a pingar de casa em casa para fugir da polícia política e escreve um texto chamado Lama e Sangue e ao terminar o texto dedica aquele manifesto a Luiz Gama. Sensacional. E a cidade de Salvador onde nasceu Luiz Gama. Então, esse Cosme de Farias que vive a vida política até 1972, ele discursa em 68, 69, 70, 71, 72, fazendo oposição à ditadura militar. É alguém que foi preso no Estado Novo, foi preso Viveu quase 100 anos, né? Ele viveu 96 anos e 10 meses. Caramba. Ou 96 anos e 11 meses em seu funeral como o de Luiz Gama para a cidade. No caso, a cidade de Salvador onde 100 mil pessoas se reúnem para prestar a última homenagem a Cosme de Farias que é um brasileiro fundamental, extraordinário e que se dizia discípulo de Luiz Gama. Então, essa história que liga Luiz Gama, Cosme de Farias, Mateus Aleluia, Mano Brown são histórias que a gente precisa entender e costurá-las porque o que Luiz Gama escreveu no cemitério de São Benedito em 1859 e o que Mano Brown escreveu no Homem da Estrada em 1988, acredito, são partes da mesma história. Tem um verso do Gama que ele se espanta. Cemitério São Luiz aqui, Jais, um trecho desse verso, não sei se agora é do fim de semana no parque ou do Homem na Estrada, mas nesse verso ele se espanta que os amigos dele estão sendo mortos, estão sendo assassinados. muitas vezes por forças de repressão do Estado brasileiro. O que o Gama escreve no cemitério São Benedito é a mesma história de um jovem negro. O drama do jovem negro vem dos seus amigos, parentes, se ir por ordem ou da milícia ou da polícia escravista, escravocrata republicaníssima. O que acontece com esse Brasil de Luiz Gama e de Mano Brown é que a gente precisa entender. sob pena da gente ser engolido numa crise que arraste democracia e Estado de Direito como a que quase arrastou há meses atrás. Entendeu, Luiz Gama, então? É fazer jus, é fazer história mesmo do tipo não dá para ficar vendo o que está acontecendo como telespectador de um binóculo que daqui a pouco tira um binóculo e você está arrastado junto. Então, o drama do Luiz Gama, o drama do Mano Brown, o drama do Cosme de Farias é o mesmo drama da diáspora negra nas Américas neste país que foi a única sociedade escravista de soberania plena do mundo ocidental. Quando se diz soberania plena, o que fala para o nosso grande público? O que eu quero dizer é o seguinte, não tinha para onde correr. Tudo era escravidão. Tudo era escravidão. Repare nesses dados do censo de 1872 que o professor Tamis Parron anota isso e comenta isso muito cuidadosamente. Ele vai dizer que o Brasil tinha 20 províncias, em todas as 20 tinha gente escravizada. O Brasil tinha 635 municípios, em todos os municípios tinha gente escravizada. O Brasil tinha 1.449 paróquias, em 1.442 paróquias tinha gente escravizada. É esse o país que tem soberania plena escravista. Todos os lugares do país tinham escravidão e tinha gente livre convivendo com a escravidão. Todas as instâncias do judiciário reconheciam a escravidão. Diferentemente, não sei, por exemplo, dos Estados Unidos que um caso que tramitasse, por exemplo, em Montgomery, Alabama, poderia eventualmente ser reformado pela Suprema Corte em Washington. Ou no Império Espanhol, um caso na primeira instância em Havana ou em Matanças, Cuba, poderia subir a Madrid e ser revisto. No Brasil, de cima a baixo a ordem era a escravidão. E isso faz o Brasil de hoje republicano, mas que convive muito bem até com o seu passado escravista. Para que falar de escravidão? Por isso que a tribuna do Provocação histórica é histórico. Porque aqui é um lugar para falar da escravidão e a obra da escravidão que repercute manhã, tarde e noite. pode ligar o Bom Dia SP, Boa Tarde SP, Boa Noite SP, ou tire aí o SP e põe a R-J-G-O-B-A. A escravidão está nos noticiários brasileiros todos os dias. De fio a pavio. De fio a pavio. Está dominado, está tudo dominado, diria o funkeiro do início dos anos 2000. Está dominado. Só que mudou o linguajar, mudou formas de dominação. e o estatuto jurídico da pessoa escravizada transmitiu via cor da pele, via pertença étnica, transmitiu para as gerações seguintes. Então, não tinha um título de propriedade, mas os efeitos do título de propriedade da escravidão transmitiu para o Brasil republicano as pessoas negras. e isso cerceou, censurou, restringiu, aniquilou expectativas de direitos básicos. Isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O Bruno Rodrigues de Lima, vocês viram, acho que esse, inclusive, produção ao corte é perfeito quando ele vai falar da soberania plena, da escravidão no Brasil. Mas o Bruno Rodrigues de Lima está nessa estrada há muitos anos, é um artista brasileiro e está lançando aqui, pela editora Contra Corrente, Luiz Gama contra o Império. O pessoal te provocou dizendo que você se inspirou no Star Wars? O Império contra-ataca? Não é? Não tem aquele tanto? Entendi, entendi. Vai, fala, você pensou nisso ou não? Eu digo o seguinte, eu nunca assisti Star Wars. Não? Não. Ah, então não foi porque você é um fã de Star Wars. Não, não, eu nunca assisti Star Wars, eu conhecia, é claro, a expressão. O título é muito plástico, né? Estava definido antes na tese ou não? Não, o título na tese era outro, era Nós temos leis e eu sei ter vontade. Obviamente, eu tinha traduzido para o inglês, então não era... Em inglês? Ah, we have laws and I know what I will. E em alemão? Você está afiado com o que eu sei? Ah, rapaz, aí quem sabe e a Rabenrecht? Não, deixa, corta essa parte, meu alemão aqui é o broken German e vamos que vamos. Leio melhor do que falo, obviamente, se não, como é que fica? Sim. Mas o título da tese eu defendi em inglês na Universidade de Frankfurt, inclusive faço questão de dizer que a história do Gama é tão forte, é tão poderosa, que quando eu cheguei na Alemanha e apresentei o trabalho, o professor catedrático de direito Thomas Duve da Universidade de Frankfurt e diretor do Instituto Max Planck, lendo português, porque é fluente em português, na leitura, em espanhol, em outras línguas, ele falou há um acordo da União Europeia e que toda a Universidade Europeia signatária desse acordo não só permite como valida, é claro, defesas de teses em línguas da União Europeia. Sendo português uma língua da União Europeia, ele facultou que eu defendesse a tese em português. Agora, recomendando defendê-la em inglês para difusão e alcance maior do trabalho. o que eu aceitei. Então, a tese em inglês, eu defendi e voltei ao português, porque o primeiríssimo leitor dessa tese tem que ler em português e não tinha esse título Luiz Gama contra o Império. Um dia, conversando com Gustavo Marinho, editor da Contra Corrente, falou, sugiram uns títulos e eu sugiri três títulos e esse era o terceiro. Falei, olha, eu prefiro esses dois aqui, mas tem esse terceiro. Aí, ele falou, Bruno, o terceiro é o título e no outro dia, o Silvio Almeida muito gentilmente responde à consulta da editora Contra Corrente e diz, esse título é forte e ele tem a feliz síntese de expor para todo mundo ler qual é a luta de Luiz Gama. Luiz Gama Luiz Gama tinha claríssimo contra quem ele lutava. Contra o Império da Escravidão. Contra o Império da Escravidão. Então, Luiz Gama contra o Império é um contra a Rapa, é um contra o Estado. Contra a elite escravocrata. Contra a elite escravocrata, contra o direito tal qual posto. Então, esse Luiz Gama contra o Império ele sintetiza que é a luta que faz a vida, que faz o direito, que faz a justiça. Genial. O Bruno Rodrigues de Lima, de novo, eu quero pedir para a nossa produção aqui, só mais um minutinho aqui, não me defenestrem, Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil, o Bruno Rodrigues de Lima está numa maratona de lançamentos, eu quero pedir antes da gente terminar, só para colocar o comecinho do trecho aqui do Silvio de Almeida falando, mas pode pôr a hora que a gente se despedir aqui, deixa um minutinho de créditos do Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ele, Silvio de Almeida, que foi presidente do Instituto Luiz Gama e que o Bruno teve a alegria e a graça, digamos assim, de ter aqui como prefaciador do livro dele e eu pude ali ver Bruno e Silvio de Almeida na Faculdade de Direito do Largo São Francisco que reiteradamente em sua história tem histórias escabrosas de racismo, não é? Então no coração mesmo daquilo que é a gramática do poder paulistano, mas isso na verdade sempre contestado desde a época de Luiz Gama, diz o Bruno Rodrigues de Lima, que foi vencedor do prêmio Walter Kolb de melhor tese da Universidade de Frankfurt e ganhador da medalha Otto Hamm de excelência científica do Max Planck. Bruno Rodrigues de Lima, os links estão aqui para o nosso grande público, inclusive da editorial a Hedra das Obras Completas e para acabar o nosso, nossa prosa aqui hoje um tanto focada nesse livraço, eu quero fazer aquelas três perguntas tradicionais para você Ave Maria! na lata para você responder para você responder o nosso grande público. Eu fico aqui? Ai, ai, ai. Porque chegou o momento Jim Fellow, as luzes do mundo se movem por você e por Luiz Gama, que você leva tão brilhantemente à frente. E três questões na lata, sim. Uma das que eu vi você de longe, pelas redes, morando longe na Alemanha, o que que morar longe do Brasil e estudar no mundo alemão e também palestrar nos Estados Unidos depois e aí você volta e percorre o Brasil. O que que estar no estrangeiro te ensinou também sobre o que é o Brasil? Isso sucintamente. Ah, é que não há estrangeiro, é tudo uma coisa só. Ah, é? Ah, é. As ruas, as ruas de Frankfurt ou as ruas da Bahia são as mesmas ruas. Por quê? Porque é o mesmo chão. E diria, Zé Capagodinho, que em cima do chão e embaixo do céu, todo lugar é lugar. Incensional. É um poeta, né? E acompanha aí as aventuras do cosmopolita Bruno Rodrigues de Lima da Brasilândia e de Salvador para o mundo. Aleluia! Põe aqui também os links dos livros de novo no chat. Não se esqueçam de apoiar a causa do Instituto Conhecimento Liberta porque são vocês que financiam e promovem a expansão de jornalismo crítico independente e dos nossos cursos e documentários que tem bombado aí em todo o Brasil porque não em todo o mundo. Bruno Rodrigues de Lima depois dessa aventura toda levando esse o maior advogado da história desse país um homem que libertou centenas de pessoas nas suas causas jurídicas na letra da lei que lutou contra o império da escravidão o que é a vida? a vida é um a vida é um sopro um sopro de que? sagrado gosto desse qualificativo acho que Gama Gama tinha um respeito profundo às coisas do sagrado creio que inspirado pela mãe e essas coisas sagradas que as mães são muito sagradas a mãe de Luísa Maim que ele tentou reencontrar a vida inteira tentou reencontrar a mãe numa luta uma jornada acredito que a sua luta por justiça é a luta pra encontrar a mãe e pra fazer justiça à memória da mãe que ele encontra em sonho a vida é um sopro e um sonho e a coragem da aventura da verdade e da luta Bruno Rodrigues de Lima despeça-se muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui já tem música do Provocação Histórica parabéns pela trajetória não pode esquecer ah meu velho e despeça-se do seu grande público olha alegria grande salve simpatia Provocação Histórica Lindener Pareto Instituto Conhecimento Liberta alô Eduardo Moreira um abraço todo mundo da comunidade do ICL também um meu abraço o meu convite o meu pedido é de dialogar na leitura de Luiz Gama no mês de maio da abolição no mês de maio que é o mês do dia do trabalhador e da trabalhadora o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras o mês da abolição da escravidão no Brasil que falam da mesma coisa trabalho luta terra e liberdade pão para todos e todas essa é a luta dos trabalhadores a luta dos abolicionistas a luta de Luiz Gama produção muito obrigado pela maratona nosso grande público um beijo no coração Bruno Rodrigo Lima tchau 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 dá um abraço você de óculos vermelho nossa ligação com a África ele foi um dos primeiros autores a reivindicar a brasilidade na sua relação inestrincável com o continente africano então ele não está dizendo que nós somos africanos ele está dizendo que a nossa brasilidade é constituída da africanidade de uma reconstituição de África que é toda nossa que é própria do Brasil e que a nossa brasilidade não importa de onde sejamos não importa para onde queremos ir nós somos de alguma maneira atravessados por essa africanidade que se constituiu e que nos constitui a todos nós então vejam foi preciso esperar seis anos mas a pergunta quem mandou matar Marielle Franco tem agora uma resposta durante seis anos o trabalho da imprensa foi fundamental não só para buscar informações que foram trazidas a público mas também para cobrar as autoridades para que as investigações andassem era um campo milagre que a polícia ali estava tudo prometida por que ele vira a chave e faz a delação você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos lacunas ações estranhas policiais existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação que esse inquérito estava contaminado acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle por exemplo se tornasse um símbolo internacional na luta pelos direitos humanos veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso a polícia federal diz ter concluído as investigações de um crime que há seis anos aguarda a resposta quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do cotonista Anderson Gomes e por quê? e do cotonista 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 Obrigado.